Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu já cheguei da academia já há um tempinho, tomei café da manhã. Pra quem não me conhece, eu sou Tainara Nauroni, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu cheguei já faz um tempo em casa, passei, saí da academia, já passei no supermercado e comprei umas coisinhas. Hoje, vou mostrar aqui no vídeo pra vocês como teve gente pedindo da vez passada, como que eu faço pra gravar os meus vídeos, certo? Lá na academia. Então, vocês vão ficar nesse momento com as gravações de uma partezinha do meu treino e vocês vão saber mais ou menos como que eu faço pra fazer essas gravações. Quando vocês voltarem, espero que vocês fiquem comigo, vocês vão acompanhar um pouquinho da minha manhã, que eu vou dar uma organizada na casa, vou fazer minha skincare e organizar a comida da semana, que faz muito tempo que eu não faço. Então, bora lá! Prontinho, aqui tá o pulo do gato, hein gente? Tá vendo esse step, né? Anda com ele pra todo lado. Ele é o meu fiel companheiro e a minha garrafinha é cheia de água. Eu posiciono ele primeiramente e depois eu vou organizar. Quando a gente tá falando de uma máquina fixa, eu já sei mais ou menos onde que é a posição que eu fico e eu já deixo o celular bem posicionado pra pegar eu bem no centro da tela, sabe? E aí eu vou organizando tudo, eu já tenho mais ou menos uma margem de onde que eu vou ficar. Então fica desse jeito aí, ó, que vocês estão vendo. Eu percebi que tava um pouco baixo e aí eu mudei o step de altura só pra ficar um pouco melhor posicionado e eu conseguir me ver melhor e pegar também a filmagem de um ângulo melhor, né? Aqui na lateral você pode ver claramente o meu professor olhando o meu posicionamento e o meu movimento pra saber se tá tudo certo. Então, ó, ele sempre fica ali rodeando. É isso que eu fiz o movimento que eu queria. Eu simplesmente vou lá, retiro o celular e desligo e mudo pra outra posição. Quando eu quero pegar em outra posição, eu posiciono e aproveito qualquer espacinho que tiver lá na academia pra poder eu conseguir pegar um ângulo legal e eu sempre tento pegar esses ângulos mais inclinados, sabe? Laterais, nem sempre só de frente, nem muito de costa. Ó, aqui vai mais um exemplo pra vocês. Tá vendo? O step e a minha salvadora garrafinha. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, vocês entenderam mais ou menos aí como que faz pra fazer as gravações, né? Eu vou agora mostrar pra vocês porque eu tenho que começar a organizar minha casa. E eu tô pensando em começar a organizar, não sei, acho que vou barrer a casa, vou dar uma organizada aqui na louça, que não tem muita. E eu tô fanha, assim, porque o final de semana eu fui pra casa de praia e eu acho que eu peguei muita poeira e isso me prejudicou um pouquinho. Prontinho, acabei de sair do banho. Tô com a pele ainda úmida. Vou começar essa parte do meu skincare, que não é uma técnica minha, é uma técnica que eu vi no TikTok de uma farmacêutica. E aí eu vou começar aplicando CeraVe. Não tenho todos os produtos que ela faz indicação, mas eu resolvi começar. Porque senão eu vou morrer esperando, eu tenho uma condição melhor pra poder iniciar alguma coisa e tentar tratar um pouquinho melhor da minha pele. A pele úmida, a gente aplica o hidratante. Eu tô com uma espinhazinha bem aqui, ó. E aí eu já aplico também o gel secativo. Esse aqui eu já tenho há bastante tempo. Aqui, é só nesse lugar. Gente, eu tô muito fanha. E vou usar esse cremezinho da Needs, que é o meu protetor solar. Não é o ideal pra minha pele, principalmente pra usar no dia a dia, porque esse daqui, ele é mais pra praia, enfim. Mas é o que nós temos e é o que nós vamos usar. E o que é que eu faço antes de começar essa parte da minha rotina? Eu simplesmente lavo com um sabonetezinho neutro, o meu que eu uso é da Johnson, bem simplesinho mesmo. E só passo com as mãos, lavo ele, depois enxago. E antes de vir pra cá, eu dou uma secadinha no meu rosto bem de leve. Pra pele realmente continuar bem úmida e aí fazer essa hidratação melhor na pele. E realmente, eu tô há hoje duas semanas fazendo isso. Eu sinto que minha pele deu uma hidratada muito melhor. À noite é uma rotina quase parecida, mas em outro vídeo eu explico melhor pra vocês. Primeiro, o que foi que eu comprei hoje no supermercado? Comprei um abacaxi. Hum! E aqui eu comprei abobrinha pra semana e comprei beterraba. Tô sentindo que eu preciso um pouquinho de beterraba, fazer de pré-treino. Tô com poucas opções de pré-treino. Vou começar a organizar todas essas coisas pra semana. E aqui tá o meu tripé. Vou começar a cortar, cozinhar, deixar tudo pronto pra poder eu ter mais opções. E não ter preguiça de comer as minhas coisas. Pra eu depois me dizer, ei, tô sem opção de comida. Não, tá filha? Tá aqui, ó. Aqui tem comer de hoje, já batata pra semana. E aqui também, ó, abobrinha e repurro. Só no vapor. Agora nós vamos montar o nosso pratinho. Aqui é um temap de ontem, que o Gabriel pediu e não comeu todo. Mas eu vou comer hoje. Teremos batata doce. Faz algum sentido? Não, mas vou comer mesmo assim, porque eu não sou obrigada. E como já tem arroz, acho que eu não vou botar muita batata. Não, tá muito grande. Prontinho. Prontinho. Tem muito arroz aqui dentro. Vamos para os legumes. Que eu ainda não temperei. Tá só mesmo no vapor. E agora eu vou pegar outra coisa que também não faz muito sentido. Vou botar minha carne. Gente, faz algum sentido? Provavelmente não. Mas esse vai ser o meu almoço de hoje. Salmão, né, no temap, carne, abobrinha, bagada doce e repolho. Prontinho. Finalizei todo o meu almoço. Aquele almoço sem pé nem cabeça, mas que em nome de Jesus vai me deixar bem nutrida. Porque, gente, pensa numa comida boa. É a comida desse restaurante que a gente come. É lá do Gendai. Ele é aqui em Fortaleza. Gente, muito gostoso. A Fimara, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada no porquê deles. E falando em alimentação, hoje é segunda-feira. E eu tô tentando recuperar o que eu não comi no final de semana. Porque no final de semana eu viajei. E na viagem a gente come o que tem. Principalmente quando é casa de praia, né? Vocês me entendem. Então, o que tinha lá eu tava comendo. Não tinha besteira. Eu acho que as minhas melhores refeições foram no almoço do sábado. Que foi feijão verde com arroz e carne. E na minha janta de ontem. Gente, minha janta de ontem eu fui comer o pôquer. É por isso que sobrou esse temac aqui que foi do Gabriel. Que ele que pediu. E é isso. Vou tentar aqui me recuperar da minha rinite alérgica. Ah, valeu, ó. E tenha uma semana tranquila, boa e dedicada à musculação. E sobre resultados, sobre alimentação, sobre tudo, você encontra aqui, tá bom? Tem um vídeo anterior que é um monólogo que eu fiz. Se você tiver interesse, clica aqui que vocês vão encontrar e vocês podem assistir e ficar aí à vontade. Pra deixar um comentário, ideias de vídeo, ideias pra gente colocar em prática. E contar também um pouquinho da rotina de vocês, tá bom? Então já sabe, se gostou, curte, comenta e compartilha. E não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.